Débora! Débora, minha princesa, como é que você está? Estive alta. A Beatriz tem que morar rápido, então não posso demorar muito aqui. Eu só peço que você me perdoe, por favor, Débora. Será que você vai poder me perdoar por tudo que eu fiz você passar? Isso vai ser difícil, né, pai? Eu sei, filho. Eu sei que eu fui um crapo, um egoísta. Mas agora é tarde para arrependimentos. Você é a única pessoa que eu amo. Você é a única pessoa que eu tenho nesse mundo, Débora. Por sua culpa, né, pai? Você nunca se preocupou com ninguém. Você nunca se importou em pisar em qualquer um que aparecesse na sua frente. Eu sei, Débora. Tudo isso é verdade. Eu sei. Eu sei, filha. Não vejo a hora de sair daqui e voltar a morar com você, minha princesa. Pai, que é na real. Quando você sair daqui, eu já vou estar vivendo a minha vida. Débora, você não vai me abandonar aqui. Filha, você não vai deixar seu velho pai apodrecer nessa prisão, por favor, filha. Tomara que enquanto você estiver aqui, pai, você aprenda a ser uma pessoa melhor. Eu vou tentar. Eu vou estar lá fora te esperando, tá? Pode apostar. Obrigado, filha. Obrigado. Eu te amo, viu? Ai, vai dar pra gente comprar uma propriedade bem linda. Perto da vegetação, com muitas flores. Ai, meu Deus, vida nova. Filha, você tem que ir comigo. Sem você nada disso tem sentido. Eu sei, eu também quero muito ir. Vai ser bom pra mim começar do zero num lugar bem distante. Mas eu não sei se o Bruno vai querer ficar longe do filho dele, mãe. Pô, vestibulazinho difícil, meu irmão. Eu acho que não vai rolar pra mim, não, hein? Eu sabia que eu me ferraia em matemática. Eu sou muito prego, gente. Pregos demais. E você, ô? Caladão, tá assim por aqui? Porque foi bem ou porque foi mal? Pô, cara, não sei. Olha, eu mandei um monte de questão errada. Eu tava desligado pra caramba, não sei. E aí, galerinha? Hora da gente paca piada! Tô aqui pregando um mural no outro espinado, viu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meu pai vai me matar. Ai, passei! Meu irmão, me fomei no ensino médio, me fomei no ensino médio. Opa, passei, passei também, brother, pelo menos uma notícia boa. Ah, muito bom. Ah, não, 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 não. Peraí, peraí, não vai me dizer que... Repeti pela quarta vez em seguida. Sou tetra. Mas por que isso acontece? Você é um cara inteligente, criativo, não entendo. Não sei, gente, acho que eu não quero mais sair da escola, sabe? Esse negócio assim, pensar que depois eu ir faculdade, trabalho, família, me dá pânico, não dá. Ah, tá bom, olha só, a gente entende. Agora escuta que eu vou te falar, não entra nessa não, hein, Godofredo. Não entra não, sabe por quê? Porque se para na pista, meu irmão, a vida, ó, atropela. Ah, calma, calma, calma que vai ficar tudo bem. Ai, finalmente chegou o grande dia. Eu vou me casar e com um homem que eu amo. Olha, a senhora trocou de vestido, né, porque aquele noivo já viu estar carregado e mal olhado. Ah, claro que eu troquei. Essas mulheres são tão engraçadas, doutor de portão esse negócio de vestido, pra mim são todos iguais. É, e pra mim você acaba de fazer um comentário lamentável. Eu e o Adriano nos aproximamos por causa de um vestido de noiva. É, e podem se afastar por causa de outro. Ui, nada, olha só, dona Beatriz, dona Beatriz está tudo organizadinho pro diretorzinho Adriano ir pra igreja, não tá? Ah, eu não acredito que eu me esqueci. Meu Deus, é tanto detalhe pra pensar. Esquecer é um detalhe mais importante, né? O noivo. Mas deixa comigo, que essa, o Orfeuzinho resolve. Ô, Adriano, esse meu primo que faleceu, rapaz, eu lembro que a gente brincava tanto quando era criança. Eu lembro que eu subia assim nos ombros dele de cavalinho, né? Peraí, 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 peraí. Você brincava de subir nos ombros dele de cavalinho, Ofeu mesmo? Nossa, mas como é que um homem tão forte pode morrer assim dessa maneira? É pra você ver, né, Adriano, pra você ver. De repente, morrem umas pessoas que nunca morreram antes. Ô, meu Deus. Ô, Jô, meu filho, não fica assim. Não, não fica assim, não. Calma. Não me parte o coração, vem um homem desse tamanho chorando assim desse jeito. Ai, Adriano. Você vem comigo no M77, o dinheiro, vai. Não, porque sozinho, eu não aguento. Eu não aguento. Meu pequeno amigo, fique tranquilo, olha só, pode contar comigo. Eu jamais abandonarei um amigo tão sincero e tão leal como você. Não abandona. Não, vem com ele, cara. Não é isso, amigo. Não, 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 não. Pode abafar, pode abafar, pode abafar. Só que bata. Não esforça. Ok.